Música Esta quarta-feira, às 10 horas, tiveram início as cerimónias Renovas da Mãe de João Baião, Maria Luísa, seguindo-se no funeral para o cemitério de Benfica, em Lisboa. João Baião foi amparado por Rita Ferro Rodrigues e muitos outros amigos no último Adeus a Mãe. O apresentador da SIC não conteve a emoção e desaboe a lágrimas perante alguns amigos. À saída da Igreja do Santo Contestável, em Lisboa, João Baião apareceu de mãos dadas com Rita Ferro Rodrigues. Filipe Laféria, Paulo Amar, Sónia Costa e Maria Tavares foram algumas das caras conhecidas presentes no funeral. Parte da equipa do Programa das Manhãs da SIC, de fim de semana, Olha Baião também esteve a apoiar o apresentador. No dia em que faz 56 anos, João Baião vive um momento de dor. O velório da Mãe decorre nesta terça-feira, na Igreja do Santo Contestável, em Lisboa, onde o apresentador da SIC tem sido confortado por familiares e amigos. Daniela Oliveira, Diretor-Geral de Atenimento da SIC, Júlia Pinheiro, José Raposo, Andréia Rodrigues foram algumas das figuras que marcaram presença no Último Deus a Maria Luíza. Perda na véspera do aniversário de João Baião de salientar que a mãe de João Baião morreu esta segunda-feira, aos 85 anos, e, Ironia do destino, no dia anterior ao 55º aniversário do apresentador, já o pai de João Baião, Severino, morreu em 2010, vítima de um AVC, precisamente no mesmo dia em que a mulher também partiu, 7 de outubro. A notícia da morte de Maria Luíza Baião Ferraz foi avançada pelo Diretor do Teatro Maria Vitória, com o qual Baião colabora há vários anos. Aquele que nos dá tantas e tantas alegrias e tem sempre, para todos nós, uma palavra de conforto e simpatia, hoje está num momento de difícil tristeza. Faleceu-lhe a senhora sua mãe. E exatamente na véspera do seu aniversário de nascimento, tal como aconteceu há nove anos com o senhor seu pai. Daqui lhe enviamos um abraço de muito pesada e grande e sincera solidariedade, escreveu Helder Freire Costa. A notícia da morte de Maria Luíza